Eita porra, começou o tiro aqui já velho, já começou aquele vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, sábado começando aí mano, é o seguinte velho, tá tendo bala aqui no Deadside, pediram muito pra gente fazer vídeo Deadside, era pra ter rush hoje, era pra ter, mas não consegui gravar, então vai ser Deadside mano, Deadside é um jogo que eu consigo gravar rapidão, tá ligado velho, e dá tempo mano, é o seguinte, Tem cara aqui dentro, deixa lá aquele dedo cansado do caralho, a parada é o seguinte mano, se tiver gente aqui vai tomar bala tio, já tô falando logo mano, eu ouvi barulho por aqui velho, já vou chegar dando tiro de 12 mano, como é que você agacha nesse jogo, achei, 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 eu usei, eu usei, eu usei, eu vi um cara passando correndo pra cá, calma, 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 vamos atravessar a rua aqui, calma, calma, olha ele lá, olha ele lá, olha ele me viu, ele me viu, a bala vai comigo, Puta que pariu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, puta que medo, calma e sai, sai tronco do caralho, aí, foi, 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 a bala vai comer, vai comer, vem aqui, bala vai comer tio, bala vai comer hein, bala vai comer hein, bala vai comer hein, bala vai comer hein, olha ele lá, olha ele lá, eita porra, tô ferrado guys, a bala vai comer tiozão, Cadê tu, bota a cara aí tio, bota a cara aí tio, bota a cara aí carai, atrás dessa casa aí, tô ligado que você tá aí fi, tô ligado que você tá aí dentro também hein, cuzão, tem gente vindo por trás de mim, não vale não, vai ter que ser 1x1 carai, aí tô solo também hein, cuzão, tá solo, eu vi você metendo bala no cara ali, mas você tem ajuda aí hein tio, claro aí, eu mito bala em quem aparecer, ah então é isso aí, então a gente vai fazer o duelo aqui então mano, você tá de que, de rifle? Tô de tudo pai, então demorou, vou só de pistolinha pra deixar você com alguma chance, tá ligado? Tá ligado, vai dar ruim isso aqui véi, passa aqui onde tá outro viado aí, que nós vai matar ele também, ué, nós vai matar, o que é você tá aí em dois, pô, aí quebrou né, eu e você ô burro, não, calma, é mano, tem outro não tio, o único trouxa que tem aqui é eu e tu, não fi, tem mais dois ali do outro lado, ué, então é pra pegar esses dois aí mano, porque só tem eu e tu acho aqui, hein, porra vai dar ruim, não, 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 não não, 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 não Eu não confio em Brasileiro não, mano. Brasileiro não pode confiar não. Mano, eu vou aí e vou ter que te matar, viado. Chega aí, pô. Chega aí. Você acha que tá fácil? Chega aí, mano. Tá de pistola. Vem logo. Ué, então chega aí, mano. Eu tô de pistola. Chega aí. Vai querer um grupo não, viado? Não, não dá, não dá, não dá, mano. É difícil confiar em Brasileiro, mano. Eu vou sem arma, hein. Eu vou sem arma. Então vem. Sem matar, ó. Vai dar de trouxa não, né. De mão pra cima, que tá certo. Mão pra cima. Como é que bota a mão pra cima? Ah, só se tira a arma da mão e vem logo. Mano, esse cara vai me matar, véi. Ou se me matar é minha vida. Eu vou dar um jeito de pegar esse trouxa, ó. Sem nada, sem nada, sem nada, ó. Tá vivendo aqui, né. Pô, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Antes que a gente mata, corre aqui. Que ele, mano. É você que... Aí, eu só vejo você aqui, pô. Tem outro ali, pô. Aonde? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá ali atrás das madeiras lá. Qual madeira, qual madeira? Fica parado, aperta F5 aí. Cadê, cadê? F5. Boa, 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 boa. Tá, agora a gente não consegue se matar, não, né. Ah, agora não é, Zé amigo. Tá, demorou. Onde você viu o cara? Fala aí pra mim. Tem uma arma aqui, ó. Tem uma arma aqui, ó. Pega essa arma aí pra você. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o cara é gente boa, hein, mano. Primeira vez que eu vejo alguém assim, mano. Seguinte, tem um ali dentro pro galpão, ó. E tem outro que tava dando a volta em nós aqui, ó. Não sei onde ele tá agora. Demorou, deixa eu ver aqui. Eu não tenho muita coisa. Ela não erra tira aí. Ó, eu vou dar uma ruxada pra você se preparar. Calma, 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 calma. Vai. Vai que eu... Que a única coisa que eu tenho é isso aqui. Será que ele tá lá em cima? Eu vou... Vai, vai. Vamos nós dois por baixo. Vai, nós dois do caralho, tiozó. Vou te pegar aqui. Vamo cair, vamo cair. Que isso? O cara tá lá embaixo. Filho da... Tá lá embaixo, mano. Nossa, ele tá lá embaixo, velho. Caralho, duvido. O cara tá lá embaixo metendo bala em nós, velho. Porra, quebrou, hein, mano. Agora quebrou, velho. Calma aí, calma aí. Eu vou devagarzinho aqui. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Passou pela porta. Nossa, o cara não viu o cara passar pela porta, velho. Ah, que burro, mano. Ah, não, velho. Ah, como que ele não viu o cara passar pela porta? Ele tava lá na porta, mano. Ah, qual é, mano? O brasileiro é... Porra, não sabe atirar, velho. Mano, mas eu acertei bala no cara, tá ligado, velho? Bom, pelo menos conseguimos confiar no brasileiro. Tá, ele tá vivo lá ainda, né? Será que ele matou o cara? Cadê eu? Eu tô aqui. Cadê? Eu tô aqui. E o cara tá onde? Nossa, ele morreu também. Ele morreu, ele morreu, mano. Ah, tá bom, tá bom. O objetivo é ele ficar morto também, tá ligado, mano? Nós ia se matar, mas eu ganhei uma AK e... Porra, perdi uma AK, mano. É foda, velho. Calma aí, mano. A gente vai atrás desse cara aí, tio. Porra, você é trouxa, caralho. A gente vai pegar esse trouxa aí, mano. Vambora. Sábado aí, você é um trouxa que não deixou like ainda e fica aí vendo aí essa porcaria, velho. A bala aí, irmão, aí, irmão. A bala vai comer, irmão. A bala vai comer, tio. Filha de uma desgrama, velho. O cara jogou a granada aí. Já comeu já. Porra, você é um trouxa, hein. Porra. Que bicho desgramado, velho. Nossa, mano. Já comeu já, né? Beleza. Eu sei onde que eu morri, mano. Mano, eu não achei nada, velho. Gordalha, velho. Gordalha, eu vou te pegar, gordalha. Ah, vou te pegar, irmão. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, gordalha. Já ameacei, já, mano. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Capita. Fica aí. Fica aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem eu vou pegar aqui é motosserra, irmão, agora. Essa bosta nunca funciona, mano. Onde é? Onde? 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 Nada. Eu vou pegar esse cara, mano. Vou falar pra ninguém, mano. Vou falar pra ninguém, tá ligado, velho? Quero nem saber, tiozão. Vou pegar esse gordalha, tio. Gordalha meteu o louco pro meu lado agora, velho. Mano, eu não tô achando nenhum loot, velho. Carai, que porra é essa? Cadê as armas desse jogo, mano? Tô matando o jogo, hein, mano. Pô, se é pra matar o jogo, esses caras tão conseguindo, hein. Eu andei pra carai, só tava de machado, velho. Na moral, só machado. Não acho arma mais, velho. Por favor, casa. Tem uma arma aqui que eu quero ir lá fazer minha vingança. O cara tava em cima do telhado, velho. Que desgrama, mano. Cadê? 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 Pra lá vai comer, tio. Pra lá vai comer. Vou pegar esse trouxa, mano. Calma aí, guys. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar achar aqui arma, mano. Cês tão vendo, ó. Toda casa que eu entro não tem nada, mano. Cadê os loot desse lugar, mano? Porra, morreu o jogo, cara. Por isso que eu não gosto de trazer mais esse jogo. Porra, é osso, mano. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Já volto. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Mata, mata ele. Ufa. Nossa senhora, velho. Calma, calma, calma. É, irmão, gordalha. Tu tá ferrado, gordalha. Eu vou te pegar, tiozão. Eu vou te pegar, tiozão. Eu vou te pegar. Agora a história virou. Agora eu tô com duas armas, irmão. É duas armas. Eu tenho até mochila. Tenho jaqueta. Calça eu já tenho, tá ligado? O que que tem dessa calça? Tem nada, tá ligado, mano? O jogo virou, gordalha. Fica esperando eu aí agora, tio. Tu vai avisar pra ele aqui, ó. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, tio. Chegando. Espere eu aí, irmão. Tô vazando. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Oh, tá vazando. Ficou com medo. Iiiiiiii. Ficou com medinho. Ah, tá vazando. Vai missão. Onde que tem missão? Onde tem missão? Vai missão. Demorou a missão lá embaixo lá, ó. Acima ou baixo? Porque ele pode tá vindo na minha direção. Eu já espero ele. Eu vou dar uma bala nele, tá ligado? Qual que é melhor? Essa daqui é a 85. É a mesma coisa. Epic. Que porra é Epic, mano? Epic? Que porra é Epic, mano? Epic. Hã? Epic. Que porra é Epic, mano? Para de. Epic é o carai, mano. Eu vou te pegar aí, irmão. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Então toma. Que isso? De onde que eu tomei esse tiro? Ah, e um tirou atenção e tu me pegou, mano. Ah, não, véi. Ah, impossível que foi aquele gordalha de novo que me pegou de lado ali, mano. Impossível que seja ele, mano. Vou até conferir, tá ligado? Ah, de novo, mano? Ah, não. Não. Ah, véi. Olha lá, mano. É o mesmo cara, mano. Me pegou de mozinho, véi. Pô, aí quebrou, véi. Pô, fui dar tiro no cara errado, mano. Tinha um cara na direita e eu não vi. Era ele, mano. Que desgramado, véi. Bicho do carai, véi. Na moral, eu vou pegar esse trouxa, mano. Ele tá vindo nessa aqui de cima, ó. Tá vendo, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Onde que eu tô? Nossa, eu tô longe pra carai, mano. Ele tá vindo pra cá, ó. Ele tá vindo pra cá. Nossa missão é chegar lá. Vambora, hein. Até chegar lá, eu vou pegar esse trouxa de novo, mano. Na moral, véi. Esse gordalha do carai, mano. Que mal que trouxa, mano. Deu sorte, véi. Ah, eu vou te pegar, mano. Pô, na hora que eu achei a arma, mano. Como é que a gente tira naquele cara, véi? Era muito agachado, véi. Dei mole. Vou pegar ele de novo, vou pegar ele de novo. Vambora, vambora. Tem um cara na minha frente, tem um cara na minha frente. Se liga, se liga. Ah, tomara que eu não seja esse cara de novo. Esse gordola do carai, véi. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu vi ele passando aqui. Calma, calma. Acho que ele saiu dessa casa aqui, véi. Ele saiu dessa casa. Será que ele deixou aberta? Antes de eu conseguir ele. Deixa eu ver se ele deixou aberta. Ele tá montando a casa, mano. Oh, eles estão lá na missão lá embaixo, ó. A missão que o gordola tá, mano. O gordola tá por ali, mano. Olha lá, ele lá embaixo lá, véi. Olha lá, ele metendo bala lá embaixo. Tá vendo? Ele que tá metendo bala lá embaixo, véi. Eu não achei nem uma arma, mano. Que desgrama. Eu tenho que meter bala nele de faca, mano. Vou ter que meter porrada nele de faca, tá ligado, véi? Vou ver o cara descendo aqui, mano. Vão descer, vão descer. Olha, ele tá matando todo mundo. Esse gordola do carai, mano. Tô falando? O bicho é sinistro, véi. Carai, tio. Gordola do carai, doido. O que eu vou fazer pra pegar esse cara? Ele tá aqui dentro, mano. Qual a estratégia, véi? Qual a estratégia pra alguém que não tem nada contra um cara que parece um míssil ambulante, véi? Não tem estratégia. A parada é entrar na mente, tá ligado, véi? A parada é entrar na mente dele, véi. Vou tentar entrar na mente dele aqui, tá ligado? É aquela história, mano. A bola vai comer, tiozão. Vou comer seu crânio. Alguma coisa assim. Olha lá, lá, lá. E os dois, os dois, os dois. Os dois, é os dois, é os dois. Filha da mãe, véi. Eu vou falar agora. Quer ver o que eu vou falar? Corre mesmo. Vaza. Agora eles vão voltar, se liga. Se liga, eles vão voltar, eles vão voltar. Corre mesmo, vaza. Se liga. Esses caras vão voltar, mano. Eu vou morrer, véi. Corre mesmo, tio. Eu vi os dois, eu vi os dois. Será que aquela casa é dos dois? Calma, 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 calma. Vamos seguir esses dois, vamos seguir esses dois, ó. Eu tô achando que aquela casa ali é deles, ó. Cadê eles, cadê eles? Pô, eles vazaram, véi. Eles subiram nessa direção aqui, tá vendo? Foi nessa direção que eles foram, ó. Agora eu não sei se aquela casa ali é deles, véi. Demorou, demorou, demorou. Eles foram pra lá. Vamos fazer um lootzinho aqui, mano. Porque não adianta eu ficar correndo atrás desse trouxa de faca, tá ligado? Esse cara tá bem armado, mano. Vamos fazer um lootzinho. Calma aí, calma aí. É aí, irmão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, tio. Cadê? Levanta a mão, levanta a mão, mano. Não vou matar, vem, vem, vem. Não vou matar, não. Levanta a mão, levanta a mão só, tio. Mano, não tô ouvindo o cara, tá ligado, véi? Ó, 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 cuidado. Ó, cuidado. Cuidado, a bala vai comer. Cuidado. O cara tá puto, mano. Cadê tu, cadê tu? Você falou o quê? Cadê tu, cadê tu agora, mano? Cadê tu? Cadê tu? Cadê, cadê tu? Cadê tu? A bala vai comer, bala vai comer. Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? O cara já passou, mano. Mano, eu não consegui achar nenhuma arma. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, não tá? Acho que eu vi ele mais ou menos passando aqui, véi. Mano, tá muito escuro, eu não consigo ver nada, véi. Que merda de jogo, mano. Que noite é osso, véi. Tá osso pra ver aqui, véi. Mano, aquele gordalha lá, mano, ele só mata. Nunca morre, mano. Bicho desgramado da porra, mano. Não dá não, véi. Pra ir atrás dele tem que ter arma. Eu não consigo achar nenhuma arma, véi. Eu tô procurando, mano. Eu tô aqui, ó. Uma casa que eu não consigo nem enxergar. Aí eu entro, não acho uma arma. Cadê tu, irmão? Levanta a mão, levanta a mão. Cadê tu? O cara já passou, véi. Certeza que eu vou morrer aqui, guys. Aqui tem uma missão que tem que matar a bot, mano. Eu só tô com machado, véi. E eu só tenho machado, véi. Eu tenho certeza que aquele gordalha do caralho já tá nessa missão já me esperando, véi. Eu tenho, tá ligado? A certeza absoluta que esse desgramado tá aqui dentro, mano. Pô, como é que eu vou pegar esse cara, véi? De noite, véi. De dia eu não consigo. Imagina de noite, véi. Como é que eu vou fazer, véi? Vou ter que matar os botes na machadada, tá ligado? Se eu conseguir matar um bot que fique sozinho, eu consigo pegar o loot dele e aí eu consigo matar todo mundo. Porque eu sou bom num tiro, véi. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Calma, calma, calma. Eu acho que aquela hora a gente... Ó, ó. A bala tá comendo, bala tá comendo, bala tá comendo, bala tá comendo. Bala tá comendo, bala tá comendo. Certeza que esse gordalho tá aqui, mano. Ele que tá metendo esse louco, véi. Nossa, mano. A bala tá comendo aqui, tio. A bala tá comendo. Eu não sei o que fazer. Cadê, 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 mano? O cara saiu correndo lá pra dentro, tio. A bala vai comer, hein? A bala vai comer, irmão. Sai daí, sai daí, filho. A bala vai comer, tio. A bala vai comer. A bala vai comer. Eu nem tenho arma, mano. Nem arma eu tenho, véi. A bala vai comer. Ah, olha aí, mano. Ah, não, véi. Ah, não dá, véi. Não dá, mano. Eu só me quebro nesse jogo, véi. Ah, não dá, mano. Corro, 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 véi. Pô, eu nunca pego arma, mano. Que troço idiota do carai, véi. Uou, outra missão, outra missão. Tá vendo que tem um helicóptero caído ali, mano? Certeza que ali tem loot, mano. Tá vendo aí? Tá amarelinho no mapa, ó. Ali tem loot, mano. Mas eu tô com medo que em volta tem algum trouxa, tá ligado, véi? Eu vou lá me arriscar? Eu tenho que me arriscar, mano. Porque eu não tenho arma. Eu não consigo achar arma nesse lugar mais, esse jogo, véi. Pô, entra na... Ah, meu Deus. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Certeza que é aquele cordório é do caralho, véi. Ah, mano. O cara tá ali na minha frente ali, correndo, mano. Pô, aí quebrou, véi. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Bora, bora. Só tô na faquinha aqui, véi. Vou ficar só na costinha, tá ligado, véi? Vou ficar só olhando que eu quero pegar esse... Olha aqui, tem uma arma, hein. Aqui droparam uma arma. Droparam uma arma aqui, tio. Tem bala, fala que tem bala, vai. Porra, tá sem bala, mano. Dropar uma sem bala não, seu corno do carai. Opa, opa. Opa. Opa, como é que se deita? Como é que deita? Não sei como é que deita não, mas tem um cara caído aqui. Safe, safe. Buena de buena. Essa aqui tem 20. Calma, calma, calma. Tem um sonho aqui, tem um sonho aqui, hein. Tem um sonho aqui. Arma com 20 bala é outro nível, véi. Agora tá safe. Agora tá pra matar. Agora tá pra matar. Vambora, vambora. Agora sim, tisó. Agora a bala vai comer, mano. Peguei o lootzinho top aqui. Safe, safe, mano. Cadê aquele cara? Eu tô até correndo pra pegar ele já, mano. Com essa arma aqui. Que isso? Oh, 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 oh. Amigo, 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 amigo. Amigo. Amigo, 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 amigo. Vocês me entendem, mano? Amigo, amigo. Não corras. Não corras. Não corras. Não corras. Não corras. Não corras, não corras, mano. Não corras, mano. I don't speak english brain. Stop, stop, stop. Stop. Stop, bro. Stop. Yeah, yeah. Stop, man. Stop, bro. Mano, mano. Você vai correr de mim no campo aberto, irmão? Logo de mim, cara. Corre não, tisó. Corre não, tisó. Corre não, tisó. Corre não. Corre não. Porra, ele não caiu, mano. Corre não. Corre não. Corre não. É o ping, é o ping. Eu não consigo acertar ele, ó. Acabou as balas. É o ping, mano. É o ping. Não dá, velho. Ping alto é osso, mano. O cara fugiu, mano. Olha lá ele fugindo lá, velho. Aí não dá, não, mano. Pô, aí é osso. Gastei todas minhas balas nesse trouxa do carai, velho. Amigo! 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 Ah, não. Agora ele pegou a arma, mano. Agora ele tá armado. Ah, qual é, mano? Ah, não. Repa gringo, não, mano. Repa gringo, não, tio. Mete o pé, mete o pé. Gringo, não. Pô, acabou minhas balas. Ele correu e pegou a arma, velho. Ah, não, velho. Gringo, não. Gringo, não. Sobe, 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 sobe. Ai, mula, sobe. Não dá pra subir. Ah, não, ah, não, mano. Ah, não. Vou morrer pra gringo, não. Morro pra bot, tio. Gringo, não. Gringo, não. Gringo, não. Vamos morrer, não, tio. Cadê os botes? Cadê os botes? Tem botes aqui pra baixo, mano. Não, 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 não. Não, não, gringo. Demônio. Sai, sai. Sai, sai. Pega ele, pega ele, bot. Mata ele, bot. Mata ele, bot. Mata ele, bot. Isso, isso. Meu Deus do céu, eu tô sem arma, velho. Quer dizer, eu tenho três armas, mas não tem bala. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Hihihi. Ah, vou te pegar, seu trouxa. Cadê tu? Cadê tu, seu trouxa? Cadê tu? Mano, ele vai me matar, velho. Eu não tenho bala nenhuma, velho. Como que alguém tem arma e não tem bala, velho? Que desgrama, mano. Vou subir. Continuar subindo. Cadê? Vai, sobe, sobe, sobe. Sobe, mano. Sobe isso, sobe. Não tá lá, não, velho. Vai lá, vai comer, tio. Ah, mano. Na moral, não vou morrer por esse cara, não, velho. Prefiro morrer do que morrer. Ah, não, ah, não. Não, vai me matar, não. Ah, ele me pegou, mano. Ah, não, velho. Porra, por que que eu deixei aquele desgramado sair correndo, velho? Vai pra casa do carai, velho. Na moral, que raiva. Isso, mano. Agora é minha hora. Agora é minha hora. Agora chegou minha hora, tio. Agora chegou minha hora, irmão. Agora chegou minha hora. Eu tenho que vir devagarzinho. Ele sentiu que eu tô aqui? Agora é minha hora. Agora é minha hora. Oh, oh, oh. É a hora de eu fazer loot. É a hora de eu fazer loot, ó. É a hora de eu fazer loot. É a hora de eu fazer loot. É a hora de eu fazer loot e o cara meteu bala lá dentro, mano. Quem meteu essa bala, carai? Tem alguém lá dentro, mano. Ah, lá, 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 lá. Eita, porra. Sai, 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 sai. Que isso, mano? Mano, alguém meteu bala lá dentro, velho. O cara tá tirando tiro em mim. Oh, parece que é idiota, velho. Vaza, 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 vaza. Vai dar ruim pra mim ainda, velho. Que desgrama, velho. Tem que ter um idiota pra me atrapalhar, mano. Eu não consigo pegar uma arma direito ali. Ele tá em cima da casa, o cara. Olha lá. Que bicho desgramado. Que isso, mano? Vai tomar, tio, mano. Vai tomar. Toma. Falei que você ia tomar. Não, eu quero o de cima da casa. De cima da casa, de cima da casa. Cadê ele? Olha ele lá. Ele tá lá, ele tá lá. O de cima da casa tá lá, velho. Essa arma não chega lá. Se eu for pegar aquele loot, ele me mata, tá ligado? Olha ali em cima da casa lá, tá vendo? Se eu for pegar aquele loot, ele me mata. Vai ser osso pegar aquele loot ali agora, né? Seu trouxa. Vou te dar uma bala de pistola daqui, velho. 3, 2, 1. Vou te dar uma bala daqui, tiozão. Ele tá lá em cima da laje ainda, velho. Filha da mãe. Ah, ele me deu uma bala, velho. Ele me deu uma bala, ele me deu uma bala. Ah, como é que eu vou acertar ele daqui, mano? Porra, eu nunca consigo fazer a parada certinha, velho. Eu sempre tenho esses trouxas, velho. Peguei, peguei a arma aqui. Peguei a arma do cara aqui. Desceu um caramil aqui embaixo, velho. Desceu um caramil. Calma, calma. Olha ali lá, olha ali. Vou pegar as paradas aí, não. Vou pegar as paradas aí, não. Tá muito fácil pegar as paradas aí, né? Já deu umas balas pra acordar o bote e pegar ele, tá ligado, velho? Pô, ficar tão fácil assim não dá, não. Calma, calma. Vou entrar lá dentro. Vou entrar. Tô de AK agora. Tô de boa. E a bala tá comendo lá. Tá de boa. Tem um bote lá por trás, ó. Aquele bote tá me quebrando agora. Tem dois bote. Epa. Epa. Tem um perto. Ó. Ah, aquele tá aqui, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Tocha, ele tá dando tiro. Olha ali, tem uma cabecinha. Como é que ele tá me vendo, mano? Olha o bicho hack do carai, velho. Bota o corpo, seu merda. Você nem tá me vendo, velho. Ali, tá vendo a cabecinha dele ali, mano? Que isso? Oxi. Oxi. O que é isso, Bebeto? Sai 94. Sai daqui. O Bebeto chegou por trás e quer me dar facada. Olha aí. Mano, esse cara aqui na minha frente. Olha ele ali. Agora eu pego você. Morre, porra. Morre não, velho. Agora morreu. Nossa, Bebeto loucão. Tô sem bala. Tô sem bala. Tô sem bala. Vai ter um cara lá embaixo. Vai me matar, ó. Já tá dando tiro, velho. Aqui, aqui, aqui. Tem mais um subindo aqui. Tem mais um subindo aqui. Mais um, mais um, mais um. Olha ele lá, olha ele lá. Nossa, acabou uma bala. Derrubei, derrubei, derrubei. Nossa, tô ficando sem vida já, velho. Nossa Senhora, velho. É muito bote, velho. Não tem nada de vida pra recuperar, velho. Não dá. Tem um cara de doze aqui agora, mano. Ah, vai pra casa do carai, mano. Que tanto de bote é esse, mano? Meu Deus do céu, velho. Ah, desisto, na moral, velho. Desisto, velho. Pô, morre até pra bote, mano. Não sei o que tá dando hoje, não, velho. Pô, parece que nem eu que tô jogando, mano. Pô, só o melhor desse jogo, mano. Valeu, valeu, valeu. Falou, até o próximo vídeo. E... Esse gordola nunca morre, tá vendo? Ele sempre mata esse trouxa do carai. Aqui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti